A CIDADE NO BRASIL Que caralho E este gajo é o Cheetah 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 E 20 gajos de avião voltou Este cabrão foi o cabrão que me matou Olha mano este gajo tem o... 47kg Eeeh 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 Temos que bloquear este gajo é o GhostBand Eeeh 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 47kg vejam-me isso Olha os outros não estão aí a cara pelo menos Ok metas esta merda no grupo Está no stream Está no stream Partilha aí Nunca vi um gajo com 47kg É que o gajo... Olha logo isto que gajo tem É que o gajo sabe naquele estado ele está aí diretamente para lá Eeeh Aquele nem sabe jogar Ainda por cima é mau o gajo E o gajo vai morrer? Mas este gajo perde o jogo Digo-te-me a merda 47kg Então vai da gente no lobby já Vai da pouca gente O gajo vai matá-los sem sequer Olha 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 Eeeh EEE cara Ae olha e ESPER outside Eeeh São 24 pessoas a ver o gajo Como é que o gajo está com uma fara de ground of loot Cerve ous Foi este gajoquéост completamente no 엄 No inimigo. Não dá, meu menino, só falta uma kill para 5 anos. Consegues, caralho. Ai, aqui, caralho. Mas olha, ao menos, ao menos 100 kills. Ponto, é o que é errado. É o gajo com 30 mil para ataca. O gajo com esse gajo com 50 kills. Agora eu quero saber se vocês estão aí em casa também. Olha, Marina, nós fizemos um report que a gente só conta por um, não é? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que grande embote que este gajo tem. Olha, Marina, cada gajo só conta um report que a gente só conta. Ah, estão todos zekar, mano. Estão todos zekar. Ai, o amiguinho de documentar. Visível lixo, isso também está. Quantas kills é que tem o gajo? 50 kills, cara. Olha, é que o gajo, é que o embote dele é tão forte, vai para qualquer... Olha, 3 guys ali. Olha para isso. Olha para isso. Matou 3 guys agora. Vai ter 3 kills, tá, tá, tá. Não matou, não matou. Vão cair agora. 3 kills? É um barco. Meu amigo dele tem 27 kills. E aí, é que este gajo é o melhor embote que já vi, pá. Tem o mesmo mainstream. Às vezes não conseguem apanhar bem o gajo. É um barco. É um barco. É um barco. Olha para isto. Olha para isto. Mas ele só tem que carregar no fundo, brô. Mas ele só tem que carregar no fundo. Mas ele só tem que carregar no fundo. Eu juro. Eu vou mandar este vídeo para aqueles coisas do Warzone tipo da A. Para o pessoal seguir eles, hein? Não, manda, 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 folks. Está impressionante. Não serve nada, brô. Não serve nada, brô. Olha, já sai. Oh, my God. Oh, mano. O que é isto, brô? Vocês são mais kills para eles. Mano, eu gasto impenso de mexe, mano. Ele está-te a pegar no botão, brô. O que é isto? Manda isto para o chapo, mano. Manda isto para o chapo. O que é que é, meu? Mano, para o gajo subir, mano. Para o gajo subir, mano. Para o gajo subir, mano. Já viram os AKs, mano. Olha, os outros vazaram. Olha, os outros vazaram. Está a vida, mano. Está sempre a kill, mano. Está sempre a kill, mano. Está sempre a kill, brô. Mas eles vão encargar no botão. O outro já vazou. É o que está a apontar ao bocado. Porque nós, por cada report que ficamos, só conta um de cada gajo, não é? Ou podemos pôr de 100 reports em um gajo. Feitado deste gajo. Ai tu... É um contra um, gangão. É um contra um. 1v1. 1v1. Pressure is on. Olha, ele sabe que ele está ali no monte. Ele sabe que o gajo está ali. Ele sabe que o gajo está ali. Não, eu acho que ele está jogando muito bem. Sim, mano. Ele está ali no botão. F***ing AKs. Congratulados, você é um muito bom jogador. Vamos entrar no B1, mano. Ah pá, só espero que o gajo não tenha saído o gajo cheio do lobby. Não, não é? Oh Pipoca, temos que baixar o nosso QD. Para não apanharmos AKs no jogo. Baixar o nosso QD. Nós agora estamos a apanhar todos os dias AKs. Atenção. Você está muito bom. Muito bom, meu amigo. Feliz. 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 Feliz.